Olha só para cá rapaziada, o tamanho dessa melancia Olha Está vendo Que bichona rapaziada Olha o que foi que aconteceu Vocês sabem por que acontece isso aqui rapaziada Acontece isso com a melancia Quando pega muita água em cima sabe Tanto da chuva como água da irrigação Aí acontece isso aqui A melancia se abre todinha Aí se perde Aí aqui não presta não rapaziada Aqui está perdida, olha Está vendo Aqui já está perdida Foi simbora 20 conto, olha Está vendo Isso aqui acontece muito na roça de melancia Por causa da chuva Aí a melancia vai e se abre Por que não tem aquele ditado Tudo demais é veneno Quando a água é demais acontece isso aqui Tanto com a melancia como qualquer coisa Tu mata essas coisas aqui Foga demais Aí enxaca Aí se perde Está vendo Que bichona Uma melancia dessa aqui Está na base de uns 10 quilos Mas só que essa daqui já era Tchau Tchau Tchau